Vou fazer economia, vou curtir o arraiar, vem com o badre com o badre, vem correndo aproveitar porque festança da economia é dos supermercados BH. Pá sem maçã de peito novena R$ 23,90, frango R$ 5,98, linguiça para churrasco seara R$ 13,90, mussarela R$ 28,90, café Três Corações R$ 14,98. Festança dos supermercados BH. E aí